MÚSICA Acho que posso te chamar assim Por tantas noites que eu passei aqui Já me não disse uma palavra Mas hoje Contrariando toda convenção Eu vim pra segurar a sua mão Não será mais o meu brinquedo Vem mais Em cada esquina eu te beijarei E a meus amigos te apresentarei E direi Esse é o amor que eu reconheço Esse é o amor que eu reconheço Meu bem É para mim uma nova mulher É outra história que vai começar E nessa história só você Meu bem Acho que posso te chamar assim Por tantas noites que eu passei aqui Te amei Não disse uma palavra Mas hoje Contrariando toda convenção Eu vim pra segurar a sua mão Não será mais o meu brinquedo Não será mais o meu brinquedo Eu reconheço O seu amor Eu reconheço Que é o meu brinquedo Eu reconheço Que é o meu brinquedo Eu reconheço Que é o meu brinquedo Que é o meu brinquedo Nós vamos se atenta Minha santa e lei Minha terra querida Onde eu vivi tanto Toda a minha vida Minha santa e lei Minha terra querida Onde eu vivi tanto Toda a minha vida Toda noite eu ia Na praça da Madri Eu sentava no bando Me amava feliz Toda noite eu ia Na praça da Madri Eu sentava no bando Me amava feliz Meio pena de deixar O meu torrão Meio pena de deixar Minha custição Meio pena de deixar O meu torrão Meio pena de deixar Minha custição Minha santa e lei Minha terra querida Onde eu vivi tanto Toda a minha vida Toda noite eu ia Na praça da Madri Eu sentava no bando 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 E daqui a pouquinho Vamos para os nossos pedidos musicais Já está aqui Na lista aqui o pedido Espinhaça do véi A música que mais vai e faz Estourada do Piauí E também a novinha Vamos já trazer para vocês Ao vivo Para você gostar Me mochila nas costas Eu vou Andando, atrasando Eu estou Com a guitarra na mão Vou fazer meu show Todo mundo dançado Meu rock Me mochila nas costas Eu vou Andando, atrasando Eu estou Com a guitarra na mão Vou fazer meu show Todo mundo dançado Meu rock Bate a testa no muro Eu quero ver Seguro o sangue Pra não descer Era um japonês Que me contava uma história De setenta e três Era um japonês Que me contava uma história De setenta e três Era um japonês Que me contava uma história De setenta e três Era um japonês Que me contava uma história De setenta e três De mochila nas costas Eu vou Andando, atrasando Eu estou Com a guitarra na mão Vou fazer meu show Todo mundo dançado Meu rock Bate a testa no muro Eu quero ver Seguro o sangue Para não descer Era um japonês Que me contava uma história De setenta e três E era um japonês Que me contava uma história De setenta e três Era um japonês que me contava uma história de 73 Era um japonês que me contava uma história de 73 Era um japonês que me contava uma história de 73 Era um japonês que me contava uma história de 73 Novinha, você é tudo o que eu quero Novinha, você é tudo o que eu quero Mas se ela me diz, eu só saio de camaro amarelo Mas se ela me diz, eu só saio de camaro amarelo Novinha, não tem dó de rô, nem dó de rã Novinha, não tem dó de rô, nem dó de rã Olha novinha, tô te pegando Olha novinha, tô te pegando Novinha tem uma timidez Toma de pegador Novinha tem uma timidez Toma de pegador Olha novinha, tô te pegando Eu te dou meu amor Olha novinha, tô te pegando Eu te dou meu amor Tudo ao vivo, agora eu gostei, gente Explosando o forró Novinha, você caiu Sair com quem? Novinha, você vai Sair com quem? Ela me diz, ela pede cana Ao pau de mil e cem Ela me diz, ela pede cana Ao pau de mil e cem Novinha, você é tudo o que eu quero Novinha, você é tudo o que eu quero Mas se ela me diz, eu sou pai Eu sou pai de camara amarelo Mas se ela me diz, eu sou pai Eu sou pai de camara amarelo Novinha, não tem dó de rô Nem dó de rã Novinha, tem uma de rô Nem dó de rã Novinha, você pega Olha novinha, você pega Novinha, tem uma timidez Eu olho de pegador Novinha, tem uma timidez Eu olho de pegador Olha novinha, você pega Eu te dou meu amor Novinha, você pega Eu olho de pegador Ei, 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 ei Oh, 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 oh Ei, 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 ei Oh, 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 oh Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá na casa Dessa vez a dois separa Ela já desconfiava Tudo ao vivo gente Eu estava te enganando Bastulava as minhas coisas Até minha roupa anda chegando Pegou o computador E entrou na internet Vasculhou meu adiude Entrou no meu facebook Descobri o aspiricad Vasculhou meu adiude Entrou no meu facebook Descobri o aspiricad Hoje eu vou pro tempo Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá na casa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro tempo Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá na casa Dessa vez nós dois separa Ela já desconfiava Que eu estava te enganando Vasculhava as minhas coisas Até minha roupa anda chegando Pegou o computador Pegou o computador Hoje eu vou pro botão Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separamos Hoje eu vou pro botão Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separamos O pau quebrou lá em casa Se a polícia que eu me separei recentemente Me apaixou e eu tô doente Não quero que o senhor me entenda Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não volta Eu vou continuar me afogando no alto Não sabe o carro ou o tal Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sentimento rapaz Coração em pedaço Me entenda por favor O meu amor me deixou Se a polícia que eu me separei recentemente Que paixão eu tô doente Não quero que o senhor me entenda Quando o vizinho tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar me afogando no alto Sustando o carro ou no tal Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sentimento rapaz Coração em pedaço Me entenda por favor O meu amor me deixou Mais uma vez Um sucesso a pedido Essa aqui Já foi o meu CD volume 2 Eu tô de boa Eu tô com nada Eu tô quebrado Tudo pra boia do lado Menino apavorou 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 Eu tô metido Eu tô com nada Tem dinheiro no bolso No carro investado Menino apavorou Apavorou Eu pego O meu amor me deixou Eu pego O meu amor me deixou Menino apavorado Todo homem quer Eu tô metido Pra pegar mulher Eu pego O meu amor me deixou O meu amor me deixou Menino apavorado Todo homem quer Eu tô metido Pra pegar mulher Paralala Esa divina apavor Esa divina apavor Paralala Esa divina apavor Esa divina apavor Esa divina apavor Eu tô de boa Eu tô de boa Eu tô com nada Eu tô quebrado Tudo pra boia do lado Menino apavorou 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 Eu tô metido Eu tô com nada Sem dinheiro no bolso No carro investado Menino apavorou 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 Eu pego Mesmo pego Mesmo pego Amanhã Exiso Paralala Paralala Essa menina pa' fora Essa menina pa' fora Essa menina pa' fora Essa menina pa' fora Com paixão! Música Paixão, sucesso ao vivo! Sucesso às antigas! Falta a exploração do forró! Música 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 Um groto de espada Um groto de espada Arpiteiro Só sei ou sei nada Talvez sem dinheiro Uma alva princesa Mais linda da terra E tinha certeza Que nada era pra ela E tinha certeza Que nada era pra ela Mas um dia ela passou Sem nada saber E quando eu logo Com ele foi viver Se eu fosse carpideiro E você precisa Eu sem dinheiro Diga-me o benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo eu casaria Mais um dia ela passou Sem nada a saber E quando viu E quando viu Logo o amor E com ele foi viver Se eu fosse carpideiro E você precisa Eu sem dinheiro Diga meu benzinho Diga meu benzinho Que você me amaria E com todo carinho Comigo eu casaria Eita paixão Ao vivo Capitão do zero Meu grande amigo Daniel Pronson Gravando ao vivo E essa galera pediu Vai gostar agora Ao vivo A sequência Só de um feijão Ao vivo Eu te encontrei Naquela noite Eu preciso de você Você falou pra mim Fique aqui comigo Eu preciso de você Para comigo viver Eu preciso te amar Nosso amor Não pode acabar Eu cheguei e falei Pra você Não faça isso Comigo não Você feriu O meu peito Mas eu corri E não perdi Dentro do meu coração Eu cheguei e falei Pra você Não faça isso Comigo Mas se você Ainda me ama Volte aqui Pra nossa cama Posso morrer De paixão Mas se você Ainda me ama Volte aqui Pra nossa cama Posso morrer De paixão Eu cheguei e falei Pra você Não faça isso Comigo não Mas se você Ainda me ama Volte aqui Pra nossa cama Posso morrer De paixão Mas se você Ainda me ama Volte aqui Pra nossa cama Posso morrer De paixão Mas se você ainda me ama Volte aqui pra nossa vida Posso morrer de paixão Volte aqui pra nossa vida O que eu posso fazer Se tem outro homem Fico soprendo sozinho Sonhando contigo Ficando a corte eu não venho Eu estou sozinho Vem meu filho Meu grande amor Quero saber da verdade Se tudo acabou Quero saber da verdade Se tudo acabou Eu não consigo esquecer O seu jeito manhoso Só você sabe trazer Amor tão gostoso Quero que sinta carinho E o que resta fazer Se eu estou sozinho Vem meu filho Meu grande amor Eu quero saber da verdade Se tudo acabou Eu quero saber da verdade Se tudo acabou Quero saber da verdade Se tudo acabou Eu quero saber da verdade Eu quero saber da verdade Amor tão bonito Amor tão bonito Eu quero saber da verdade 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 Amor tão bonito Amor tão bonito E o que você quer É amor Oh, oh, oh O que não É amor Quer ver com a verdade Eu quero saber da verdade E o que você quer E o que você quer É amor É amor Eu sou solteiro E mais nada Vou resolver essa parada Vou dar dúvida E te ver Para o papai Eu quero saber da verdade E te ver É amor O que você quer É amor Para o papai Eu quero saber É amor É amor O que você quer É amor É amor O que você quer É amor É amor O que você quer É amor É amor Eu quero saber da verdade E te ver É amor É amor Eu sou solteiro E mais nada Vou resolver essa parada Vou dar dúvida E te ver É amor Para o papai O que você quer É amor É amor O que você quer É amor É o papanhão que você tem É o gay, é o gay, é o gay É o gay É o gay É o gay Eu agora vou correr só Tião Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.